Música Equipe Tribo Swag Música Galerinha quase meia noite já em quase meia noite A terra da aliança perdida ficou pra trás Mossoró aí, Rio Grande do Norte É conhecido como a terra da aliança perdida Aí, positivado Muitos motoristas lá do Rio Grande Deixaram essas alianças aí Você tá doido O motorista Pessoal, acelerantinha ali Pro carregamento ali no Aracati Aracati Ceará, né Já vai sendo Ceará ali, positivado Tá doido na bunda Já de ficar sentado aqui, mas Faz parte do show, né galera Acabei entrando no posto ali Nossa, vou deixar o agradecimento eterno Pro pessoal do posto domingos ali Pela recepção, né A gerente me levou pra tudo Me mostrou tudo, né Fui muito bem recebido ali Aí o que era pra ser uma simples abastecida De meia hora, gente Acabei ficando mais de uma hora e pouco ali, tá Aí veio todo o pessoal cumprimentar Meu, é muito maravilhoso Vocês sabem Chega nos lugares O pessoal te recepciona Do mais novo ao mais velho Os motoristas ali, ó Meu, é só motivo ainda A gente só agradecer a Deus ali Tô aqui no 100 cravadinho aqui, né Pra chegar logo ali, né galera Pra fazer o carregamento Que o pessoal quer se livrar Com essa carga hoje Que amanhã também é sábado, né Amanhã o pessoal também merece Dar aquela descansadinha, né Então já estamos quase chegando ali Já repórter pra vocês Música Chegando aqui, pessoal Meia noite e vinte Graças a Deus Abre os portões Que o Pink chegou Galera Aracatia é o palco aqui, pessoal Boa noite O Eduardo tá vindo aí pra me carregar O Eduardo tá vindo pra me carregar Eu tenho que voltar aqui Ou para aqui mesmo Ah, tá bom Olha aqui, galera Olha que mimo Que eu ganhei da Marielle Gerente lá do Mostro Mostro domingo Então, galera Já passei todos os dados Pra ele ali O pessoal já vai vir me carregar Tem caminhão ali atrás Carregando Ele já mandou passar lá pra trás, né O pessoal Já tá vindo aí Positivo? Não, tá vindo aí Não, tá vindo aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui, galera. Molhou tudo aqui dentro, ó. Tá manobrando na chuva. Agora deu um boró d'água ali a 1h15 da manhã. Encostando pra carregar. Inscreva-se.